Um candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso não vai ter direito a nomeação. Os ministros da segunda turma chegaram a esse entendimento ao analisar o recurso de uma candidata aprovada em um concurso para o cargo de professora no interior de Minas Gerais. Mas ela foi classificada fora do número de vagas previstas no edital. Mesmo assim, pretendia ser nomeada para o cargo. Ela afirmou que teria direito a nomeação depois que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei complementar do Estado que efetivou sem aprovação em concurso público quase 100 mil servidores. Destes, 47 seriam professores lotados na cidade onde foi realizado o concurso. A mulher então defendeu que a saída deles garantiria a nomeação dela. O ministro Erma Benjamin negou o pedido. Ela aplicou a jurisprudência do STJ no sentido de que, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso, o preenchimento delas deve ser decidido pela administração.